Como estão organizadas as prefeituras espalhadas pelo Brasil? Que serviços e infraestrutura elas oferecem aos moradores? As respostas estão no Perfil dos Municípios Brasileiros, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. O índice de cidades brasileiras que possuem órgãos dedicados exclusivamente à assistência social passou de 59% em 2009 para 72% no ano passado. É o que aponta o estudo Perfil dos Municípios, feito em 2012 pelo IBGE e divulgado nesta quarta-feira. A cidade de Águas Lindas de Goiás, a 50 quilômetros de Brasília, é um exemplo disso. Ela possui uma secretaria específica para tratar do assunto. E desde 2005, a cidade tem uma biblioteca pública. Segundo o estudo, elas estão presentes em 97% das cidades brasileiras. Estamos também já no processo de uma segunda biblioteca, no outro extremo da cidade, a cidade é muito grande, nós temos 280 mil habitantes aqui na cidade, duplicando então o acesso a essas pessoas que tanto precisam da informação, que tanto têm carência aqui no nosso município. O estudo do IBGE também indica que mais de 5 mil municípios brasileiros, o que representa quase 91% do total, têm políticas ou planos de inclusão digital. Segundo a pesquisa, 3 em cada 4 municípios do país possuem telecentros, espaços como este aqui em Águas Lindas de Goiás, onde a população pode ter acesso a computadores com internet e também fazer cursos de informática. Aprendi a fazer editor de texto, planilhas, agora eu estou aprendendo a fazer slides. Mais de 200 pessoas já fizeram curso de informática na cidade este ano. A demanda é muito grande, o espaço está começando agora, e eles veem muito da faixa etária, da infância até a fase adulta, e eles querem aprender, porque eles veem a necessidade de estarem conectados, de saber lidar com o computador. A pesquisa também traz dados na área do meio ambiente. De acordo com o estudo, passou de 1,5% em 2002 para 37% em 2012, o percentual de cidades que têm fundos municipais de meio ambiente. Esses instrumentos ajudam a captar recursos para o desenvolvimento de programas e ações voltadas para a proteção, recuperação e educação ambiental nas cidades. Os municípios que têm algum tipo de estrutura na área ambiental, como secretaria ou órgãos, chegaram a 88,5%.